Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Tô hoje, mais um dia, mais um vídeo. Código POMBO ativo aí, igual passou no começo do vídeo pra vocês. Tô com o Mike aí, dá um oi, Mike. E Mike, seguinte, cara. Mano, temos aqui 500 dólares, 8 bônus points. Vamos começar gastando esses bônus points aqui, né? Que é bônus points, de vez em quando, ele tá dando muito bom. Então, acho que dá pra abrir duas, dá pra abrir duas, modo rápido. Tá, não foi dessa vez. Se puxasse aquela bombinha de combustível ali. Cara, 500 dólares, Mike. Vamos começar a abrir no quê, cara? Quanto que tá a Bitcoin? 1 dólar, não compensa, muito barata. Mas tá começando a ir no Azawin, o que você acha? Pode ser. Ó, essa é a win USP aqui, ó. Tem 4% de vir uma skin de 40 dólares. Você gasta 24. É bem arriscado, pra falar a verdade, né? Compensa bem mais, eu acho que é arriscada a AWP. Só que é muito menor a chance de vir a AWP, né? É, porém, não... Ah, veio uma. Tá bom, veio uma. Tá bom, veio uma. Será que veio uma sempre? A gente tá abrindo 10 caixas e é... Cara, é a lógica que é que é quase uma pra 20, né? Até 4% ali. Opa. Apagou de novo. Vamos continuar aí. Apagou agora que... Você ganhou um tiro, né? Sim. É que eu lucro 15 dólares em cada vez que vem uma, né? Podia vir 2, 3, 4, né? Ih, é. É. Mas podia acontecer isso aí, ó. Ah, vamos até o final. Ah, agora eu gostei dessa caixa. Vamos testar até o final. Começamos com 500 dólares, né? Vamos ver quantos que a gente vai ter no final. Não vou vender nada. Vou deixar tudo no inventário. Opa. Cara, por enquanto... Tá, então... Já vem 3, vamos ver assim, ó. Pau, pau. Né? Será que vem 3? Quando a gente perde isso, não vem nenhuma. Modo raro. Deixa eu ver. Vem só uma, né? Tá bom. É, eita, nenhuma. Será, mano? Que nenhuma vem 2, 3, cara? É 4%, cara. Não é tão pouco, não, velho. Comparado a Alp ali... A Alp já veio 2. Né? Olha, 20, você viu? 10 dá mesmo. É, a gente já tem umas 3. Tem que vir umas 2 com 2 ou 3 aí pra dar pra pagar. A Alp paga 100x, né? Essa daqui paga 0.40. Então, não tem que ficar perdendo muito, não. Tô achando que é melhor quando pra fazer isso, fazendo a Alp, hein? É que a Alp é muito mais ruim, né? Mais 5%. 4% também é arriscado, né? Bem arriscado. Eu tô vendo. Caralho, mano. Não é possível que não vai vir 10 desse diabo. Eita, gás. Essa caixa é boa, hein? Essa caixinha aqui. Cara, 5%. A gente tá muito dedicado, cara? Essa caixa é boa. Veio uma. Beleza, aqui pra inventar ele não ficar lotado. Aí veio mais 4. Ficou 10, né? Aí veio mais 4. Tem 4 de uma vez. Um, mais uma. Cara, de todas as Alps, essa daqui eu gostei bem mais meme, tá? Mais. Mais uma. Mais uma. Mas se ficar servindo assim, só mais uma, mais uma. Sempre vindo um. Não, mas tinha que vir uma 3, 4, 5, 10, já pensou? E aí, cara, meu amigo, é o cabão mais cagado do mundo. Ele nunca mais jogou na Mega Sena, porque ele gastou essas torrinhas aí. Né? É, veio 3 agora. 3, ó. Na última. Não apareceu. Não tem nenhuma, cara. Aí veio em 2. Do feio, 2 USP. Uma. Começamos com 500 dólares, estamos com quanto? 400, cara, perdemos 100 dólares, na brincadeira ainda deu profit. É, 100 dólares não. Não, deu profit não, né? É, deu profit, se o mundo bom não deu profit. Cara, calma aí. Nossa Senhora, o que eu faço com isso? Calma aí, vamos fazer um negócio aqui, cara. Juntou muito isso aqui, muito no inventário, velho. Isso, isso daí é horrível. Fazer contrato, isso daqui dá o quê? 1 dólar. Tá, pô, vai dar um monte de contrato de 1 dólar. Será que vem 4 alguma vez? E aí, o que eu faço? Nossa Senhora, calma aí. Sem paciência. Vamos vender, pessoal. 400 dólares, mano. 400 dólares, Mike. Vamos nessa caixa aqui, Mike? Bora. Bravo, que isso. 17 dólares. É a caixa mais antiga, uma das caixas mais antigas do CSGO. Ela na Steam deve custar... Ela tem Fire Surf, né? Ela deve custar uns 230 reais, 250 reais. Se não tiver mais, né? Não vai dar. A última vez que eu escolhi, tava isso. Aquela faca ali parece que tá em ponto e ferrujada. Mas é vermelha, né? É. Cara, deu pra abrir duas, se deu ruim. Deu pra abrir duas? Oxi, Maria. O Zirka, quanto? 258, deu prejuízo ainda. Sim. Sim. Último. Recept. F. Mano, deu uma ripada legal, tá? 250, cara. 250 dólares. Um sonho, velho. É aqui, né? Bora terminar na... Na mãe do salvamento. Não é nada, pessoal. Ah, achei que tinha visto, tá? Achei que tinha vindo. Deixa eu ver pra desencontrar. Fiquei sem querer, se diabo. Bora, umazinha, umazinha, mano. Umazinha. Umazinha humilde pra ele sair no Profit feliz aqui, velho. Arriscado. A gente tava com pouco saldo isso aqui. Tem que testar... Sempre quando tá com bastante saldo essa caixa aqui, velho. É o último tiro. É o último, é agora. É uma upzinha. 500 dólares, humilde. É agora, é agora. É uma, é uma, é uma, é uma. Humilde, humilde, humilde. É, veio 10. Alp. Você quer uma alp? Deve se fazer um inventário, Di. Bora, uma umazinha, cara. Humilde. Eu nunca te pedi nada, Sait. Nunca te pedi, nunca, nem abro todo dia pedindo uma upzinha. Nossa, olha ali pra as 3 ali em si. Nem, cara, nem todo dia a dia. Nem todo dia a dia, nem toda noite a noite. Não deu bom hoje. Arriscamos pra caramba. Caixinha de USP aí, testamos a caixinha de USP. Não gostei, pra ser sincero. É interessante se tiver um toalim pra arriscar ali, mas não acho... Acho que tem caixa win muito melhor. Um tiro, dá um tiro nela, se vim, corre, galera. É um tiro, assim, você dá um tiro, se vim, tá top. Se não vim... Nossa... Nossa, é isso, pessoal. Valeu. Falou, fui. Corre com o combo. Dá um tiro aí, Mike. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.